Você vai precisar de duas colheres de sopa de café. Gente, é colher de sopa das grandonas e tem que ser o café puro. Não pode ser nesse café ou aquele café que tem adicional. É o café mesmo, o puro, o normal que você faz aí na sua casa. Enquanto você pega o café e coloca num recipiente de vidro, você já vai mentalizando as coisas que você quer que aconteça na sua vida em relação ao dinheiro, à prosperidade. Eu quero uma vida abençoada, eu quero uma vida cheia de oportunidades, de sorte. Eu quero muitos clientes, eu quero que os clientes batam na minha porta a procura do meu serviço, eu quero que minha loja encha de gente, eu quero receber dinheiro inesperado, eu quero ter sorte nos jogos, eu quero arrumar um emprego, vai mentalizando enquanto você coloca o café. Eu quero muita riqueza, eu quero muita prosperidade, abundância, caminhos abertos, eu quero caminhos abertos, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero prosperar na minha vida, eu quero várias oportunidades, eu quero oportunidades na empresa tal, eu quero entrar na empresa tal, eu quero subir de cargo. Aí você vai mentalizando. Depois você vai pegar sete moedas, né, já lavadas, para colocar dentro lá do café. E falando essas palavrinhas mágicas. Com apenas sete moedas no café, eu atraio o dinheiro que eu quiser. Com apenas sete moedas no café, eu atraio o dinheiro que eu quiser. Você pode parar e ficar mentalizando o dinheiro chegando para você. Aí você vai repetir essa frase, com apenas sete moedas no café, eu atraio o dinheiro que eu quiser, até você colocar todas as sete moedas. Aí fica deste jeito. Aí você pode segurar e mentalizar suas coisas. Que o dinheiro venha para mim, que a prosperidade venha, riqueza, que a abundância, jogos, sorte em jogos, dinheiro de loteria, dinheiro de aposta, sorteio. Vai mentalizando. E lembre-se que essa simpatia só pode ficar 21 dias na sua casa, o máximo. Aí você desfaz tudo, né, pode jogar o café na pia, lavar tudo, né, e reutilizar novas moedas e botar essas moedas para circular. Você vai fazer essa simpatia e ela vai ter um efeito máximo na sua vida. Se antes dos 21 você ver que a simpatia está perdendo a força, você pode trocá-la antes dos 21 dias, sem problemas. Então bora lá que a sorte vai estar com você.